Fala galera, quem fala com vocês é Márcio Herzer e neste vídeo estaremos falando desse incrível Ukulele Base da Tajima, mas antes ao toque da musiquinha, inscreva-se em nosso canal hein, ok? Vamos lá ao nosso unboxing, vem nessa caixa da Tajima, bem bacana, bem protegido, vamos abrir com cuidado, olha vem todo envolvido nesse isopor, é um saco de isopor, olha, que da hora galera, ukulele, o Base da Tajima, modelo 30KB, muito massa hein, vem toda chavinha, chave Allen para dar uma arrumadinha no tensor, mas que bonito hein, bem, nossa ó, bem, muito bem acabado hein, gostei mesmo, ele é da cor natural Walnut Seating, seu braço é de Okumi escala em Rosewood com as marcações em Madri Pérola meio esverdeadas, formato bolinha, o seu pré-amplificador é ativo, contendo três regulagens de grave, médio e agudo e um volume geral e ele vem também com um afinador, você pressiona, o afinador acende e aqui na parte de baixo, na saída dele P10, possui um compartimento de pilhas, vão duas pilhas, modelo pastilha de 3V, o seu tampo é de Walnut, a lateral e o fundo também é de Walnut, o seu cavalete é de Rosewood também igual da Scala e as suas tarraxas vintage, modelo Open Gear, que dá pra ver as engrenagens bem firmes e bem reforçadas e as cordas desse instrumento é da marca Aquila, italiana hein galera, bem bacana e a construção dela, o material dela é de silicone, bem macia, a gente tem que tomar muito cuidado pra quando estiver tocando ela, não fazer muita força, porque é um instrumento bem sensível e uma observação muito legal que a Tajima teve, é que dentro dessa caixa acústica, ela vem um silica gel para reter toda a umidade, que na parte de trás nós temos um tampão também com a mesma madeira Walnut, a gente tira essa tampa e enfia as cordas por esse buraco aqui, passando no cavalete e enrolando naturalmente. Bem galera, farei dois testes, um ligado em linha direto e o outro no meu amplificador Orange, para sentir a sonoridade desse ubeis da Tajima. Bem, vamos começar então com a afinação, já achei muito bacana, porque quando você pressiona o botãozinho tuner, ele corta o som, vamos ver então, afinal o Mi, o Lá, o Ré, o Sol, e quando a gente desliga o som, volta. Bem, vamos começar totalmente em flat, agudo, médio, grave e flat, e o volume um pouquinho a mais da metade, seria 60%, beleza? Vamos ver a sonoridade desse contrabaixo. Bom, eu já percebi que você não pode enfiar a mão, porque senão ele trasteja, ele dá um barulho esquisito, então tem que ser bem de levinho. Bem, vamos colocar o grave no máximo, vamos ver a sonoridade. E aí 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 W E aí E aí E aí E aí E aí Tocar reggae, hein? Bem bacana pra gente que gosta de tocar acústico, pra você que gosta de fazer som mais tranquilos, fazer as suas lives. Esse instrumento aqui é fantástico. Quero fazer uma observação nesse vídeo. Vou deixar o volume no mínimo pra vocês sentirem apenas com o som do ambiente do meu microfone, pra você sentir a sonoridade dele. Ele não é tão alto, tá? Igual um baixolão. Ele é um som relativamente baixo. Se você for tocar junto com violões, ele provavelmente vai sumir. Eu creio que ele, quando você for usar ele acústico, tem que ter pelo menos um amplizinho pequenininho pra sentir os graves, tá bom? Lembrando que esse produto você também encontra na loja Nova Musical. Vamos ver como ele atua com a palheta, tá? Vou aumentar ele 60%. Vamos ver. Sabe o que eu achei com essas cordas? O dedo, assim, o dedo ele prende, ele não escorrega igual as cordas de aço, né? Você tem que ter uma técnica diferente pra tocar esse ukulele bass aqui. Vamos tirar todo o agudo. Bem, vamos tentar a técnica de slap nesse baixo, né? Eu acho que não vai rolar. Eu vou colocar o grave 70%, o médio eu vou deixar no meio e o agudo totalmente no máximo. Vamos ver. Com o médio no máximo. Vamos ver. Aqueles baixos acústicos, né? Vamos tirar totalmente o agudo. Bem, já tirei o fone de ouvido. Já espetei o bass da Tajima no meu ampli orange. Vamos ver a sonoridade, hein? Vamos começar o volume 60%, o grave e o médio agudo 50%. Vamos ver. Bom, vamos pôr o grave agora no máximo, hein? Vamos tirar todo o grave. No mínimo. Tirar o médio. Médio no mínimo. Médio no mínimo. Médio no mínimo. Agudo no mínimo, hein? Médio no mínimo. Médio no mínimo, hein? Bem, vamos agora na palheta, vamos ver como é que é a sonoridade, essa mesma. Vamos ver com o agudo no máximo agora, vamos ver com os slaps. E o two-hand, vamos ver como é que sai o two-hand aqui, vamos aumentar um pouco o médio dele, colocando o máximo. Legal, hein? Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse review. Não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho para receber as notificações e inscreva-se em nosso canal, hein? Lembrando também que o BassTube está nas redes sociais, Facebook e Instagram. BassFriend, um forte abraço de toda a equipe e até o próximo review! Muito obrigado!